Esse é meu bem Viver e não ter a vergonha de ser feliz, pois é Quem não gosta de Gonzaguinha? Uma perda irreparável, mas tá com a gente até hoje E por isso, Sandro Melo revive ele da melhor maneira possível Como ator, como intérprete, e estivemos lá, é claro Fernando Resch com Sandro Melo Esse é meu bem Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser o eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor, será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida é bonita mesmo, não é, Sandro? Isso, é bonita É realmente bonita Ao som de Gonzaguinha, estamos abrindo essa matéria Com Sandro Melo, porque viemos especialmente em Loco, no local onde se apresenta Sandro Melo, você sempre se especializou em Gonzaguinha? Não Eu sou ator, mas eu sou um grande fã do Gonzaguinha Ele embalou a minha infância Então eu adquiri um carinho muito grande por ele E aí nesse momento que a gente está vivendo essa conturbação toda na política brasileira As canções dele têm me inspirado a seguir em frente Por isso que eu montei esse espetáculo Esse espetáculo é biográfico, você conta toda a história dele, você tem texto também? Sim, tem texto, a gente conta a história dele, a história do pai dele, da mãe dele Como é que ele começou a carreira e tudo mais E vai até a morte dele, que foi cedo, morreu com 45 anos Então a gente conta a história dele e canta e toca as músicas dele Eu sei que é difícil, a gente trabalha em teatro De repente pegar um trecho, a gente tiver essa memória ou não vem Você tem algum trechinho, texto, você já lembra? Sim, tem, senhor Posso contar a história? Deve os pais dele Morro de São Carlos, morro de São Carlos, infância, construção da gente, muita gente Jamelão, libertaram a mato, do piscinho, não é rosa, 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 é rosa, é rosa, é rosa, era um barato Então eu aprendi com quem já estava na minha infância o tempo todo Logo eu, filho de Julio de Gonzaga, filho de Odaleia Lindo, lindo, lindo Essa história todos, quem não conhece, passam a conhecer agora Então, pode bater mais alguma poesia para a gente? Claro Posso Que não pode ter fé em campeão Eu vou a lutar com essa juventude Que não corre da maia, não pode ter nada Eu vou a lutar com essa lucidade Que não está na saudade, constrói a manha desejada Lindo, lindo Então, a voz com os nossos telespectadores Só fica até quando, aqui no Castelinho do Flamengo Que é um lugar apreensivo, livre de se visitar É uma casa de cultura restaurada E um show maravilhoso, intimista, gostosíssimo local Cantar e cantar e cantar A beleza de ser o eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Hora, data e local Maravilha A gente fica aqui no Castelinho do Flamengo Até o dia 24 de fevereiro Sempre aos sábados e domingos Às 17 horas E o que é que é? É a vida, é bonita e é bonita Mais um pouquinho É a vida É a vida É bonita e é bonita Viver E não ter vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser o eterno aprendiz Estamos precisando muito disso Gente carioca diretamente dos melhores lugares Castelinho do Flamengo Fernando Resch Esse é meu bem